Hoje é dia 12 de junho, dia de vocês fazerem uma coisa que a gente tá mandando vocês fazerem aqui desde o começo Se amar! E pra comemorar essa data especial, a gente listou aqui 10 beijos que marcaram a história Pode ser beijo de marido com marido, de negro com branco, de homem com mulher Pode ser beijo de amigo, beijo de carinho, até beijo de fé Não importa quando, não importa onde, seja como for O que importa é que tenha beijo, porque hoje é dia do amor Ficou bom pra dizer A gente vai começar nossa lista com um beijo no meio de uma baita confusão Na noite da Stanley Cup de 2011, que é o jogo mais importante do hóquei Tipo o que o Super Bowl é pra NFL Torcedores canadenses ficaram irritados com o resultado e saíram quebrando tudo Depredaram o carro, saquearam loja E no meio disso tudo tava Alexandra Thomas e o Scott Jones O casal tinha assistido o jogo na casa de uns amigos e resolveram voltar pra casa no meio do fogo cruzado A tropa de choque apareceu pra conter os ânimos da galera, só que acabou derrubando o casal no chão E pra acalmar a namorada, o Scott fez tudo aquilo que ele deveria fazer Deu um beijaço na mina Esse beijo se espalhou pelo mundo e mostrou que Se todo tumulto fosse bem organizadinho, todo mundo conseguia beijar todo mundo Esse beijo aqui nos traz aquele sentimento de tranquilidade que só quem ama consegue sentir Em 22 de janeiro de 1981 é publicada aquela que talvez seja a mais famosa capa da revista Rolling Stone Que foi pouco mais de um mês depois do assassinato do John Lennon Só que a fotografia lá foi feita no mesmo dia que mataram o cara Na manhã do dia 8 de dezembro de 1980 E a foto é realmente maravilhosa Nela a gente consegue ver o John sem roupa, abraçado na mulher que ele ama E dando um beijo carinhoso na bochecha dela Essa foto já foi replicada várias vezes e é o último registro fotográfico do casal É nítida a paz que o John Lennon sente no momento em que ele beija sua amada Provavelmente não existia ninguém no mundo mais feliz do que ele naquele momento Nono lugar pra eles Esse beijo ajudou a transformar Paris no lugar mais romântico do mundo Ainda hoje se encontra essa foto em cartões postais de Paris E ela aparece como plano de fundo de vários cenários românticos Na verdade são atores que foram contratados para agir espontaneamente Por uma reportagem sobre o amor da revista Life E que resultado essa galera conseguiu, cara? Essa foto foi feita em 1950 e quase 70 anos depois Ela ainda simboliza o romance em Paris Aprenda! Dê beijos na sua mina! Não precisa ser em Paris! Ela só quer seus beijos! Imagina tu salvar a vida do teu brother dando um beijo na boca dele Na verdade não foi exatamente um beijo na boca Só que essa foto ficou conhecida como o beijo da vida Em julho de 1967, o JD Thompson e o Gilbert Champion estavam fazendo uns trabalhos nos cabos elétricos Aí o Champion tomou um chocaço Desmaiou e só não caiu lá de cima porque ele estava usando os EPIs de segurança Mas o Thompson não hesitou em fazer boca a boca no cara até ele esboçar alguma reação Quando ele começou a reagir, desceram ele e o resto do procedimento foi feito Salvando a vida do cara O fotógrafo estava ali por acaso e conseguiu registrar toda a cena O Champion só foi morrer 35 anos depois, em 2002 O Thompson ainda está vivo Que história, hein, amigos? Que história! Esse cara demonstrava o seu carinho de uma maneira bem diferente O Papa João Paulo II é um dos caras mais respeitados da igreja Mesmo por aqueles que não são católicos Ele foi eleito em 1978 e ficou nessa função até o dia da sua morte em 2005 Sendo um dos Papas que mais ficou nesse posto E o cara tinha como marca registrada beijar o chão dos lugares onde ele ia Como forma de demonstrar o seu carinho, respeito e amor pelo lugar E ele só parou de fazer isso quando a artrite que ele tinha no joelho e o Parkinson impediram ele de fazer E tá certo, Papa! Tem que beijar as coisas que a gente gosta, não bater nelas! Beijo, João Paulo! Se inscreve no nosso canal aí no céu Porque no céu o pessoal vê vogalizando a história Quem nunca assistiu a lista de Schindler, faça esse favor a si mesmo O Oscar Schindler era um empresário alemão que era muito bom em ganhar dinheiro Ele era filiado a partido nazista Só que depois dele presenciar os horrores da guerra Ele fez tudo o que ele podia pra salvar o máximo de vidas que ele conseguiu Não assistiu, sabia? Porra, Marco Saiu uma biografia agora que mostrou que o cara era gente como a gente Ele curtia tomar um trago e saia dando beijo na galera Uma das cenas mais bonitas do filme é quando é aniversário dele e ele é presenteado com um bolo por uma menina judia E ele dá um beijinho bem carinhoso na bochecha dela Só que existem controvérsias sobre como é que realmente foi isso aí A menina em questão diz que ela deu mesmo um bolo pra ele Só que ele deu um beijo na testa dela Já uma outra galera diz que teve festa assim de aniversário pro cara Só que o beijo que ele deu foi em outra menina Só que o registro mais aceito é de que fizeram uma festa surpresa pro cara E ele saiu beijando todo mundo que tava lá Inclusive os judeus A Gestapo ficou sabendo e prendeu o cara por 5 dias Não podia beijar judeu Gestapo aprenda Não é pra sair prendendo gente que gosta de beijar pessoa por aí Tudo que vocês conseguiram foi colocar o Tinder aqui em quinto lugar na nossa lista Um beijo pra esse beijoqueiro aí O nosso quarto lugar é pro primeiro beijo gay da marinha americana Foi no dia 22 de dezembro de 2011 que essas duas mulheres partilharam esse maravilhoso beijo Ambas são oficiais da marinha E na época havia a política do Don't Ask Don't Tell Não pergunte, não conte Que queria manter esse tipo de relação longe dos olhos públicos E nós nem vamos entrar no mérito do machismo e da homofobia Que rodeia o ambiente de trabalho onde elas estão inseridas Elas só queriam matar a saudade de uma da outra Porque elas já estavam mais de 80 dias sem se ver Um beijão pro alarme do Marco Um beijão pra essas duas gatas Tem beijo que já não é lá muito bom Jesus foi um baita de um cara legal Que andou pelo Oriente Médio lá uns 2 mil anos atrás E segundo a Bíblia foi traído por Judas Um cara que era bem próximo dele E essa traição se deu através de um beijo Ele iria beijar o Jesus Pra que os soldados romanos que estavam à espreita Pudessem saber quem era esse tal de Jesus que vocês tanto falam Essa história é bem controversa E é difícil de a gente afirmar qualquer coisa Jesus realmente foi traído Mas não necessariamente por Judas A ideia de um beijo e de traição de alguém próximo Traz um conceito bem reflexivo E a gente não tem como garantir que esse beijo realmente tenha acontecido Ele serve mais como lição pra gente ficar ligado É inegável o poder que esse beijo tem Até hoje a gente chama um traíra de Judas E vê o beijo dele como a maior traição já feita Medalha de bronze pra Judas e Jesus O Vogalizando a História apoia o beijo de idosos do mesmo sexo Meu Deus, ajuda-me a sobreviver a este amor mortal Essa é a frase que tá escrita logo abaixo de uma das obras mais famosas do mundo Que está exposta no que restou do Muro de Berlim Mas nós temos a foto original também Mostrando como foi esse beijo que talvez tu não tivesse coragem de dar Quem protagonizou esse beijo foi o Eric Honecker Que na época era o presidente da Alemanha Oriental E o Leonid Brychnow, que era o líder da União Soviética E os dois tinham um caso de amor Amor fraterno Acontece que entre os líderes socialistas Esse era um baita de um gesto de carinho E na ocasião eles estavam comemorando os 30 anos da Alemanha Oriental Então era uma ocasião especial Esse beijo já era uma tradição pra demonstrar admiração ao próximo Mas foi só depois que esses dois caras deram esse aí Que esse gesto se popularizou Parabéns pros dois Segundo lugar pra eles E a gente não podia deixar de colocar aqui O beijo mais famoso da história Foi no dia 14 de agosto de 1945 Em Nova York Na Times Square Que o beijo mais famoso do mundo aconteceu Todo mundo tava comemorando o fim da Segunda Guerra Mundial Era gente rindo, era euforia, era coisa linda, era coisa arada Aí o George, um marinheiro que tava por ali Se exaltou demais Chegou perto de uma enfermeira que tava por ali E tascou-lhe um beijão na mina A Greta, que é a mulher da foto, disse que nunca tinha visto esse cara Que ele não deu nem oi, já chegou dando um beijão nela Durou poucos segundos e depois ela empurrou ele pra longe Tá maluco, cara? E aí seguiu o dia da festa Hoje em dia isso claramente seria visto como um assédio Mas a Greta disse que não viu isso dessa forma Ela só viu a ocasião como um evento feliz Essa é uma das fotos mais icônicas já feitas E o beijo mais famoso da história Tanto a Greta quanto o George já morreram Bem velhinhos E só por isso eles não vão se inscrever no canal Beijo pra eles Se tu quer se sentir bem, cara Vai beijar alguém E eu não falo no sentido sexual do beijo Falo no sentido carinhoso do beijo Dá um beijo no rosto do teu pai, da tua irmã, da tua avó, do teu brother Mostra o carinho pra eles, cara Não custa nada Um dia tu vai se arrepender mais de não ter dado esse beijo Do que de ter dado Um beijo bem carinhoso no coração de cada um de vocês Que acompanha o Vogalizando a história Vamos amar Um beijo bem carinhoso no coração de cada um de vocês Um beijo bem carinhoso no coração de cada um de vocês E aí E aí